Vamos pecar aqui se o ministro da Fazenda já começou a falar na porta do Ministério da Fazenda. Vamos ouvir. ... no sentido da estabilidade da arrecadação. Não será diferente com o imposto de renda. E qualquer acréscimo que no futuro venha a acontecer do imposto sobre a renda, ele vai ser compensado com a redução do imposto sobre o consumo. Então a nossa ideia é que a reforma tributária, no seu conjunto, seja neutra do ponto de vista de arrecadação. Está bem? Me parece que são dois esclarecimentos que o presidente Lula me pediu para antecipar vocês, para evitar problemas de entendimento sobre o nosso trabalho aqui na Fazenda. Ministério, ela vai ser enviada ou não? Não, eu disse que ela já saiu, ela deve ser enviada este ano, conforme nós havíamos antecipado o ano passado. que concluída a votação do imposto sobre o consumo, da reforma do consumo, nós íamos proceder o encaminhamento das discussões sobre a renda. Então é muito provável que ela chegue ao Congresso este ano, eu diria que seguramente nos próximos 60 dias. Se o presidente entender que pode antecipar, mas penso que a discussão estará amadurecida dentro do governo nos próximos 60 dias. O senhor precisa de mais medidas de arrecadação para fechar o piloto e entregar na semana que vem? Então, nós... O senhor teve... O governo, a vida do governo colocou o JCP, não foi aprovado. E a minha pergunta é se precisa de novas medidas de arrecadação até... Tem duas coisas. Até disse assim, né? Do ponto de vista da compensação, nosso entendimento, que pode ser desmentido pelos fatos, é de que o que foi aprovado no Senado resolve 24. Mas nós vamos esperar que os cálculos mais otimistas do Senado sejam realizados. Se isso acontecer, tanto melhor para nós. Não, não. A minha pergunta é se no piloto até sexta-feira que vem, quando o senhor tem que pegar o piloto, se o senhor precisa de adotar medidas de alta de arrecadação para fechar o piloto dentro do... E quanto faltaria? Então, o combinado com o Senado é que se as medidas anunciadas pelo Senado não forem suficientes, a lei orçamentária tem que prever quais seriam, para os anos seguintes, as medidas compensatórias da desoneração. Então, isso vai ser encaminhado, não como medida provisória, mas como projeto de lei, e podem vir a não ser aprovadas se as projeções do Senado se confirmarem. Além da planeração, o orçamento só tem que ficar com déficit zero. Isso, além... O que o senhor tem que ser que tem diminuída de despesa... Entendi a tua pergunta, eu estou querendo responder. Obrigada. A resposta é que não. Nós vamos encaminhar só as medidas que, eventualmente, tenham que ser aprovadas até o final do ano, caso as projeções do Senado não se confirmem. Então, terão poucas medidas em relação... Além daquelas que foram discutidas por vocês na imprensa, não. Nós discutimos JCP, CSLL, que são as medidas que nós consideramos as mais adequadas, caso a gradualidade da reoneração seja mantida. E caso a receita estimada pelo Senado não se realize. Então, são essas... Se os cálculos do Senado estiverem corretos e as medidas apresentadas forem suficientes para fechar o rombo da desoneração, não vai precisar de outra medida de arrecadação? Não, mas nós vamos encaminhar junto ao PILU por obrigação legal. Porque a nossa compreensão é de que talvez não performem. O senhor vai encaminhar medidas, é isso que eu não entendi. O JCP, CSLL, é isso? O JCP, CSLL, é isso? O JCP, CSLL, é isso? Vão ter... Nesta condição, sim. Mas é um projeto de lei? Como projeto de lei, para o caso... Tem que frisar isso, porque senão parece contraditório com o que nós estamos defendendo. É que é um projeto condicionado, é isso? É que eu... É um projeto condicionado? É, só na... Ele é... Ele está indo com o PILU para nós, até o final do ano, verificarmos se a receita estimada pelo Senado corresponde à necessidade de compensação. Seria 15 para 20 e 1% para... Isso eu não vou antecipar, porque eles estão fechando os campos. Ministro, quando o senhor anunciou o congelamento de 15 mil, o senhor disse que alguns fatores poderiam fazer com que o governo destravasse parte desses recursos, como, por exemplo, um acordo com o Senado com a desoneração. Tendo já esse acordo, existe alguma chance que o governo destravar alguns recursos? Pode ser, se a Câmara aprovar o que o Senado, conforme eu disse, no nosso entendimento, a questão de 24 está bem encaminhada. Obviamente que tudo depende da realização. A nós entendemos, a receita entende que a questão de 24 parece que está bem endereçada. Isso dá um alívio para o governo, não do ponto de vista do bloqueio. Porque o bloqueio tem a ver com a despesa acima do teto. Descondienciamento, condienciamento tem a ver com receita. Nós estamos tratando nesse PL das receitas compensatórias. Então, pode desbloquear o condienciamento. Ministro, no lado das despesas, o senhor teve um evento na semana passada que o senhor mandou uma declaração bastante importante. Em que o senhor diz que já começou a conversar com lideranças do Congresso para desamarrar o orçamento. É possível intuir que o senhor já pensa nesse projeto do orçamento trazer novas medidas de redução de despesas? Isso não vai ser um trabalho ligado ao orçamento. Em relação ao orçamento, nós vamos fazer uma apresentação, junto ao planejamento, das medidas que vão garantir a economia daqueles 24, 25 bilhões anunciados já há algum tempo. Isso vai ser feito semana que vem, antes do encaminhamento do orçamento. Então, as medidas discriminadas, rubrica por rubrica, para que dê segurança ao planejamento e à fazenda de que essa meta é absolutamente viável. Então, essas conversas não vêm agora, não serão de acordo. Não, mas é isso que eu quis dizer. Esses 24, 25 garantem o equilíbrio orçamentário para o ano que vem. Isso não vai nos impedir de propor aperfeiçoamentos para o Planalto sobre o que nós consideramos adequado, que pode ser acatado ou não, mas nós consideramos adequado no sentido de aperfeiçoar alguns desenhos de programas sociais. Mas não é agora, então? Para o orçamento, a discriminação dos 25 bilhões. O senhor não é que se vai conversar com o presidente Lula sobre a indicação do Banco Central? Tem data para essa banho já? Então, tudo está programado para uma conversa entre o Senado e o Planalto sobre a possibilidade de fazermos essa batina durante esse processo de recesso branco, vamos dizer assim. Então, exatamente para evitar qualquer tipo de problema com eles. Mas, havendo possibilidade dessa batina durante o recesso branco, o nome... Essa conversa que está sendo feita. Então, ainda não tem dia para indicar, não tem previsão de sair o anúncio do BC? Eu acredito que... Eu não sei, eu conto com... Eu conto com a simpatia do Senado em relação a esse tema. Será em bloco? Será em bloco? Não necessariamente. Pode ser que sim. Os três nomes do BC já estão definidos? Os outros nomes? Os outros três? Pode ser que sim. Se o presidente tiver agenda para conhecê-los... O presidente, certamente, ele vai conhecer, porque ele vai indicar. Então, esses três nomes de indicados? Todos os nomes estão definidos por você? Não. Isso é uma atribuição do presidente Lula que vai indicar. Eu acredito que ele já tem o nome do presidente em mente. E os outros diretores? Em relação... Eu não vou antecipar o nome, porque é uma atribuição dele. Mas nós vamos levar... Eu vou levar para ele... Ele pediu a indicação dos outros nomes para o BC. Três a dois, né? Três a dois, diretor. Três a dois, diretor. Você sabe fazer conta. Tá bom.